Misturei com água normal Fala aí meus amigas, minhas amigas Seja bem vindo no canal do José Bravo É o que ele? É o que ele? É o que ele? Fala minhas amigas, minhas amigas Fala minhas amigas, minhas amigas Não, ele é bonito Ele tem problema Quem não tem problema Quem não tem problema Ô Lígia, acabou Pra você ficar assim A menina falou que tá com fome aqui ó Já tá pronto, vambora Bora, 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 bora Para de ficar beijando uma cachorra Daqui a pouco você vem me beijar Pega nem gripe, você fica me beijando com os outros aí Daqui a pouco você vem me beijar Vai ficar um negócio bem na minha boca O pessoal viu que foi você que tá com fome na boca Ah, o pessoal vai aprontar aqui dentro né pai Pode deixar aqui, eu tô entrando não Pra eles cagarem tudo Só aperta aqui Eu tô em casa Quando eu tô em casa ele não entra não Aperta o celular de Jamila aí, tá carregando aí Fazer um favor, esqueci Meus amigos, minhas amigas É, a minha esposa Ela fez um moço lá Chamou Chamou a irmã dela A irmã dela Chamou o namorado da Feira dela também, tá tudo lá embaixo Vamos descer? Ai, a pergunta é que vamos salvar né Então Vamos com a família Vamos com a família Pra você Pá Não vai comer não Ele já comeu Lígia E eu já dei comida a todo mundo Lígia Pode pegar É Lígia Eu já dei comida a eles Eu já dei comida a eles De manhã De ligar por causa do áudio Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixinho Deixa baixinho Aí ó, ninguém quer comer a ração e eu falei com o Sofia para fechar, para fechar de coisa cara. Oi? Liga o que ele está falando. Eu tenho uma batidinha uai. Espera. Boa, passa. Eu vou tomar o café da tarde. Tinha bolo e iogurte de toco. Tá legal ó. Tomei um litro e duzentos e cinquenta ml de iogurte e o bolo. Estou lavei trabalhando esse mês para tomar meio litro de água. Não, não, está bom aqui. Estou vendo aqui. Está gravando. Tentei no vaso do serviço, baixei a tampa. Aí fui tentar trabalhar nada. Corri para o banheiro, comecei vomitando, vomitando e melhorei. Barriga cheia, comendo com o olho. Ele já caiu a mesma história de ontem. Comendo com o olho. Isso que eu não conto a história de madrugada. Caiu a mesma história de ontem, caiu a mesma história de hoje. Aí a minha noite não é que eu cheguei em casa, a minha noite pouca. De que? De você. É? Se não quiser que eu conto essa, eu vou contar a outra. Agarro! Oi! Eu agarro e levou um pouco. Faz fofoca ali. Aí ele já chegou a tremer. Eu não quero que eu conto a história, mas não me falar de fofoca. Faz fofoca. Eu vou contar a história dele de madrugada. Ele manda eu parar de fofoca. José de madrugada, meu filho. Outro dia tive que levar José para o médico. Ai, ai, ai. E aí, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu tive que falar tudo pro doutor. O doutor, mas ele usou. Olha o doutor, isso não foi nada do coração. Você não usou tadalafila, viagra, alguma coisa. José não, doutor. Fala a verdade, seu José aparecia aqui. Nada a ver, cara. Eu te garanto, doutor. Ai fez os exames viu que a pressão do joutinho. Tá dando uma coisa também, ó. É só do senhor, José. É pra onde? Ah, era ai. É novinha, não sei isso. Que bonita. Ô, Leija, você falou que você comprou frango, frango comprou coelho. Não, é galinha, você gosta. Galinha? É bom outro. Mãe, o que que é mais gostoso, o galo ou a galinha? Galo ou a galinha. Você sabe mais gostoso? É o galo ou a galinha? Eu vou saber. Eu gosto ou a galinha. O galo eu acho muito duro. E quem gosta, dona? O galo é duro mesmo, a galinha. Oi? Meus amigos, o que acontece daqui a pouco eu volto com vocês. Quando nós chegarmos comendo. Bom, que bom. Só tem uma mulher que agradecer, tá? Só tem uma mulher que agradecer a cada um de vocês aí, tá? Por sempre estar conosco aqui na plataforma. O que, Elis? De que Elis? É porque tinha uma mulher que chamava Bussi. Daí a mulher que chegou e falou, a Bussi tá aí? Ai, vai, vai. Ai, agora eu esqueci. E guarda, Elis? Meus amigos, Elis já tá dando um banho no mundo. Olha não, só tô jogando água, tô com medo do meu cachorro pra ficar mal. Ele tá jogando água no duhal porque tá dando quarenta graus, é isso, Elis? Quarenta e três graus. Tá trinta e nove, mas a sensação é quarenta e três. Quarenta e três. Chama os outros, Elis. Eu deixo ele aqui refrescar. Tá bom, Elis. Ele gosta de deixar aqui um dia todo, ele tá saindo. Deixa aí, quer sair. Ah, chama Bolo Fofo. Deixa eu chamar Bolo, vem cá. Vai lá, Bolo Fofo. Vem, Bolo. Vai lá, Bolo Fofo. Bolo, vem cá. Peito e meio do Raul, não quer sair e tira o que quiser. Não. Do Raul, aqui ó. Vem, Bolo. Bolo, vem cá. Bolinho. Vai, vou puxar Bolo. Vem, Rolo. Aqui é Bolo Fofo. Vem, mãe, tô pra cá do calor, porque quer morrer, o calor passa mal. Ah. Vem, tá passando mal. Só vou jogar uma água pra refrescar. É. Olha, Leija, eu vou lá colocar a minha comida. Tá, só vou jogar vinho, que eles estão passando mal, porque tá morto. Vai jogar. Então você vai botar pra mamãe que ele ama, né, tia? Quem vai botar a sua? Ah, eu vou colocar a minha agora. Não. É, que pode colocar... Então daqui é o teu, mãe. Pode colocar, depois eu coloco o meu. Bota muito, não. Tá bom. Tá bom? É, Leija, só passou água, né? Tá meio igual o frango aqui. O que é o gafo? É aqui ó. Fica aqui ó. Fica aqui. É aí. Aí, moza amiga, esse aqui é o almoço de domingo. Aí eu vou colocar o meu, aí daqui a pouco eu volto com vocês aí. Aqui é o arroz, aqui é a farofa, aqui é o feijão toqueiro. Aqui é o arroz, aquela trimestina na barriga. Tem mais aqui ó, né, Leija. Tem mais feijão toqueiro aqui ó. Então vamos aqui, Val. Daqui a pouco nós voltamos, né, Leija. Aqui é da coroa. Vou lá levar pra coroa. Aqui, moza amigo, o meu aqui ó. Aqui ó. O meu pratinho. Refrigerante. Ele já tá colocando de Sofia, né? Né, Leija. É, você tá colocando de Sofia lá, né? Bota aqui. Então vamos que vamos. Fala com ela Sofia. Ele já falou, Sofia falou que é pra colocar mais um pouquinho de farofa. no meu papai. Boa. Vamos comer? Vai, Sofia. Grava aqui só um pouquinho papai, vai comendo aqui. Oi. Ai. Então, vamos. Vamos comer? Hum. Boa. Pratinho bem singelo, graças a Deus. Hum? Pratinho bem pequenininho, graças a Deus. Tá. Pratinho bem pequenininho, graças a Deus. Meus amigos, almocei lá né, almoçamos Como você viu lá, mostrou o pratinho É isso aí, subir aqui em cima para me finalizar o vídeo, tá? Só também quero agradecer a todos vocês que sempre estão com luz aqui na plataforma, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração, tá bom? Lembrando que esse mês de novembro vou estar postando só vídeo de vlog, tá? Para cada um dos meus amigos aqui na plataforma, tá bom? Muito obrigado! Polo, volta aqui! Olha a minha esposa aí, lixo, você vai subir? O que? Ah, você não vai subir não, né? Vou colocar aqui um coisinho Ah, vai lá? Agora, meu amigo, vou editar esse vídeo, os cachorros Colocar uma ração para eles ali Ele já tentou dar um banho neles, entendeu? Mas não conseguiu não Ó, ele já conseguiu meter água em três, tá? Uns outros não Então é isso aí, meus amigos Vamos que vamos! Vídeos todos os dias, tá? Eu estou postando a parte da manhã Que é a hora que eu estou em casa A parte da noite, então eu não estou em casa Estou trabalhando, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!